Gênesis capítulo 1, e eu quero que você leia comigo os versículos 11 e 12. Gênesis 1. Quantos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu. Repete comigo, e a terra produziu. Diga mais uma vez, e a terra produziu. Erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera. Cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Você pode se assentar, adorando ao Senhor, glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, eu estava nessa tarde, meditando no Senhor, meditando na palavra do Senhor. E conforme eu lia e estudava a palavra, o Espírito de Deus, ele começava a ministrar algo no meu coração. Dentro daquilo que eu tenho orado ultimamente ao Senhor. Eu tenho pedido para que Deus, ele venha me dar a capacidade de poder ministrar a vida das pessoas. Uma palavra que venha trazer entendimento. Uma palavra que venha trazer à igreja, entendimento daquilo que é a vida do cristão em Cristo Jesus. Sobre a nossa identidade em Cristo. O que possuímos, o que temos, qual é o poder, a autoridade, a legalidade que nós temos hoje como igreja do Senhor nesta terra. O que significa viver em Cristo? O que significa ser família de Deus? O que significa ter a sua vida regenerada pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo? E hoje você ser justificado pelo Senhor. Hoje você não viver mais sobre o tormento da acusação, do pecado, da lei. Porque o sangue de Cristo justificou a tua vida. E hoje você é livre. Hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Por causa daquilo que Cristo fez. E uma coisa que o Senhor sempre, uma coisa que eu tenho orado e pedido ao Senhor é exatamente isso. Senhor, para que a igreja do Senhor, ela não venha viver sobre uma debilidade de identidade. Ou uma inconsciência concernente à autoridade e ao poder que eles têm nela. Que eles possuem. Para que nós possamos estar, irmãos, não só exercitando, fazendo, contribuindo, cumprindo o nosso papel. Mas andando nessa verdade, andando sobre esse poder ao qual o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Então, irmãos, olhando nisso, eu comecei a ver. E o Senhor trouxe à memória o versículo que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, as coisas velhas já, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. Sabe o que isso significa, irmãos? Que em Cristo Jesus, tudo aquilo que é do teu passado, se torna uma ilegalidade. Não tem poder, não tem autoridade sobre a tua vida. Se existe alguma coisa do teu passado, que insiste em permanecer e fazer parte da tua vida, é uma violação contra a nossa nova vida em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, quando nós lidamos com coisas do passado que querem nos atormentar, a primeira coisa que nós temos que fazer passado, para trás. Porque eu não vivo mais aí, e o que passou, morreu na cruz do Calvário. Você está entendendo nessa noite? Toda vez que o inimigo vem adiante de você, querendo ressuscitar o teu passado, isso é uma ilegalidade no mundo espiritual. Porque você já não vive segundo os preceitos do passado. A tua vida está guardada em Cristo Jesus. A tua vida está agora dimensionada, a sua vida, os teus passos, eles são direcionados por aquilo que Cristo fez e representa na sua vida. Você está me entendendo nessa noite? Você está me entendendo nessa noite? Será que você pode dizer para o teu coração e para, e no mundo espiritual, passado? Você morreu com o velho homem. Passado, você morreu na cruz do Calvário. Nós não podemos, irmãos, aceitar que aquilo que foi vencido na cruz queira permanecer vivo em nós. Ou queira determinar, ou queira interferir nas nossas vidas. Ah, ah, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós fomos, irmãos, nós precisamos entender que hoje nós não estamos mais, nós não somos um povo para vivermos sobre os nossos próprios pés. Para vivermos debaixo, vivermos segundo as nossas concupiscências, ou segundo os rudimentos do passado, não. Hoje, agora que nós aceitamos o sacrifício de Cristo ao nosso favor, nós hoje somos impelidos a andar em Cristo, a viver em Cristo, a caminhar com Cristo, e a fazer aquilo que é agradável a Cristo. Você está entendendo nessa noite? Você está aqui nessa noite? Por isso, irmãos, eu comecei, eu estava meditando e vendo isso, olha, eu não posso aceitar que o passado, ou tudo aquilo que é contrário a minha natureza em Cristo, queira interferir na minha vida. Tudo aquilo que é contrário ao que nós somos em Cristo, e sabe uma coisa que nós somos em Cristo? A palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Irmãos, sabe aquela situação que se levanta com o intuito de destruir? Você sabe? Você lidar com situações dessa forma? Em que se levanta situações em que quer te destruir, quer te reter, quer te impedir, quer falar que você não irá, não poderá fazer. Quem passa por situações assim? Que há momentos em que você pensa em desistir. Há momentos em que você pensa em jogar tudo para fora, para o alto. Há momentos em que você pensa em voltar atrás. Irmãos, isso não vem da parte de Deus. E isso é contrário àquilo que você é em Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos mais do que? Mais do que? Tudo aquilo que se levanta para tentar te destruir, ou roubar, ou impedir algo que você esteja vivendo no Senhor. Isso vem do inimigo. Mas sabe uma coisa? Em Cristo Jesus, Ele já te deu a vitória para você superar toda e qualquer situação que se levanta contra a sua vida. Vocês estão aqui nessa noite? Amém? A igreja está aqui nessa noite? Irmãos, quando o inimigo se levanta contra o teu casamento, querendo fazer você dizer que não acabou, não aguento mais. Diga a palavra de Deus. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu vou superar essa situação. Quando se levanta contra o teu trabalho, contra a tua família, contra qualquer coisa da tua vida. Eu não vivo segundo as circunstâncias desse mundo. Eu vivo segundo a palavra de Deus. E em Cristo Jesus, eu fui destinado para vencer, para triunfar, para avançar, para conquistar. Porque o poder de Cristo habita em mim. O poder de Cristo habita na sua vida. O poder é o saldo de Deus Todo-Poderoso estar sobre você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O que nos diz a palavra de Deus? Calma que a gente ainda vai voltar em Gênesis. Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 3, 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois templo, sois habitação, sois casa de adoração, sois o lugar onde Deus habita. E que o Espírito de Deus, Ele mora, Ele habita, Ele faz morada, Ele repousa sobre você. Quem é maior do que o teu Deus? Diga para mim, quem é maior do que o Espírito de Deus que habita na sua vida? Quem é maior do que o Deus que habita em nós? Quem é maior do que o Senhor que mora dentro de nós? No teu casamento, Ele está ali. Na tua casa, Ele está ali. Naonde você estiver, Deus está ali, presente. Aleluia! Ele habita em nós. Ele é a força, Ele é o poder de Deus, é o Deus Todo-Poderoso morando, se movendo dentro de cada um de nós. Oh, aleluia, irmãos. Oh, aleluia. Isso nos dá, irmãos, isso nos dá força, coragem, para, diante de qualquer situação que esteja tentando nos engolir, nós liberarmos a palavra de Deus. Nós liberarmos uma palavra. Nós profetizarmos uma palavra. Nós dizermos algo da parte de Deus contra aquela situação. Pela fé que nós temos no Deus que habita em nós. Você está escutando nessa noite? E uma das coisas que o inimigo rouba, ou quer roubar, da nossa vida, da igreja, da história, a identidade, sobre as verdades e o poder, a autoridade, a legalidade que existe sobre nós. E quando, irmãos, quando nós olhamos pela palavra e Deus declara algo ao nosso respeito, aquilo que Deus está falando é verdade. Você crê? Você tem essa convicção que a palavra que sai da boca de Deus é verdade? Você tem essa convicção que a palavra que sai da boca de Deus é verdade? Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 1, irmãos, olha que coisa interessante. Eu estava lendo e observando isso. Nós vemos ali, no capítulo 1, a criação do universo. A criação de todas as coisas que existem. E nós vemos que Deus, Ele começa a criar. E Ele começa declarando, no versículo 1 e 2, começa a falar o estado em que a terra se encontrava. Deus criou a terra, mas no versículo 2 diz que por algum motivo a terra se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre as águas. Pairava como se estivesse se protegendo, guardando. Como uma galinha que choca os seus pintinhos, choca os seus ovos, choca ali guardando. Assim o Espírito de Deus se movia, protegendo a terra. E no versículo 3 em diante, nós vemos Deus dando forma à terra. Haja luz e houve luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. E chamou luz de dia, trevas de noite. Versículo 6, haja uma expansão no meio de águas e houve separação entre águas. E a expansão que estava debaixo e a expansão que estava em cima. E assim foi, Deus chamou a expansão de céus. E isso foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se às águas, apareça a porção seca. Versículo 10, e chamou a porção seca de terra. E ajuntou-se às águas e chamou de mares. E vi Deus que isto era bom. Agora, olha algo interessante no versículo 11. Deus está criando todas as coisas. Deus está ordenando e executando aquilo que Ele ordenou. Pelo poder da sua palavra. Ele está dizendo, haja, está acontecendo. E de repente, no versículo 11, nós vamos ver Deus liberando uma palavra também sobre a terra. E olha o que diz aí a tua Bíblia. Versículo 11, você tem a sua Bíblia aberta? Diz assim, disse Deus, produz a terra, eva verde. Quem Ele está ordenando para produzir algo? A terra. Fala comigo, a terra. A terra. Produz a terra, eva verde. Eva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Cuja semente nela, sobre a terra. E assim foi. E o que diz o versículo 12? E a terra? E a terra? Vamos todos juntos. E a terra? Irmãos, olha que coisa linda. Se nós continuarmos lendo no decorrer da criação, no que foi antes e no que haverá ainda de acontecer dentro dessa história, nós vamos ver que tudo é Deus falando, Deus executando, Deus falando, Deus fazendo. Mas quando Deus disse para a terra, produza, a terra produziu. As ervas, as árvores, os frutos, a vegetação que existe sobre a face da terra, não foi criada por Deus especificamente. Como nós vemos que Deus criou os peixes. Como nós vemos que Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou as bestas férias. O próprio Deus foi e criou. Mas quando nós olhamos, nós vemos que a própria terra, por causa da palavra de Deus, ela produziu a vegetação a qual, a erva a qual Deus havia ordenado. A erva não foi algo criado por Deus, a erva, a árvore, a vegetação era algo que Deus já tinha depositado na terra. Estava na terra. E quando Deus disse para a terra produzir, Deus estava simplesmente falando para que a terra trouxesse, fizesse manifesto aquilo que já estava nela. Quando Deus, Ele diga algo para você, irmãos. Deus, Ele não está falando de algo louco. Deus, Ele está liberando uma palavra de inconscenente a algo que Ele já depositou na sua vida. E o que Ele está dizendo profeticamente aqui, aquilo que já está em você, seja manifesto. Quando Deus disse para a terra produzir, nós precisamos entender, irmãos, que Deus sabe muito bem quem nós somos. Deus sabe muito bem. Quando Deus diz, ou vira para você e diz, profetiza, filho do homem. Deus está falando, olha, eu sei o que eu depositei dentro de você. Eu sei a autoridade que eu deleguei sobre você. Eu sei a autoridade, o poder que eu derramei sobre a tua vida. Quando Deus lhe dá uma ordem, irmãos, Ele não está falando de algo incomum. Não, Ele te conhece, Ele sabe o que está escondido, porque Ele conhece você por dentro e por fora. E sabe muito bem o que está depositado dentro da sua vida. Quando Deus disse para a terra produz, Ele sabia muito bem o que estava escondido na terra. Ele sabia muito bem o poder que a terra tinha de produzir aquilo que Deus estava determinando. Quando Deus fala, irmãos, Ele não mente. E quando Deus fala, Ele simplesmente fala para trazer, fazer manifesto a glória de Deus que está depositada dentro de cada um de nós. Oh, aleluia. Será que você pode glorificar? E disse Deus, produz a terra. E versículo 12 nós vemos, e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. E árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde, manhã do terceiro dia. Foi tarde, manhã do terceiro dia. E eu pergunto para você, concernente aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. As suas promessas. Nós acabamos de declarar que eu sou o que a Bíblia diz. E não é simplesmente Bíblia, um livro. Nós sabemos que é a palavra de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite. Aquilo que Deus tem declarado ao teu respeito. Deus não... A verdade, antes de eu perguntar. Eu quero enfatizar isso. Aquilo que Deus tem declarado ao teu respeito. Aquilo que Deus tem realizado ao teu respeito. Não é para que permaneça oculto, escondido, ou esquecido dentro de você. O que Deus tem declarado, ele tem declarado com um propósito específico. E o que Deus falou, ele não falou para que esteja no esquecimento ou que venha morrer. Não. A palavra que Deus liberou sobre você é vida. O Espírito que Deus liberou sobre você. O Espírito de Deus que habita em você é Espírito de vida. E o que Deus, ele quer que você traga à existência. O que Deus, ele está dizendo. O que a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer. É exatamente isso. Para trazer à existência a glória de Deus que habita na sua vida. A presença do Espírito que se move dentro de você. A glória, o honra, o louvor, as maravilhas que Deus, ele tem depositado sobre a vida da igreja. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos. Eu vejo em Efésios, Paulo escrevendo a igreja. Eu vejo no capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1. Primeiro, nós vemos que Paulo, ele começa a fazer uma oração para a igreja. Ele começa a fazer uma declaração. Consenente àquilo que a sua alma, o seu coração deseja. Que a igreja venha estar experimentando. E no versículo 16 em diante. Na primeira oração, Paulo diz assim. E não cesso de dar graças a Deus por vós. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Vos dê em seu conhecimento. Espírito de sabedoria e revelação. Tendo iluminado os vossos olhos. Iluminado os olhos do vosso entendimento. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E quais das riquezas da glória. Da sua herança nos santos. E qual, olha que coisa maravilhosa. E qual, versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Sobre? Sobre excelente grandeza do seu poder. Sobre? Nós. Os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder. Que se manifestou em Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo. Eu desejo que vocês, igreja. Tenham conhecimento da sobreexcelente. Da grandeza. Do poder de Deus que está sobre vocês. Do poder de Deus que se move em vocês. Esse poder foi o poder que Deus manifestou. Para ressuscitar Cristo dos mortos. E o fez assentar à direita de Deus Pai. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E sujeitou o versículo 22. Sujeitou todas as coisas sobre os seus pés. E sobre todas as coisas. O constituiu como cabeça da igreja. Que é o seu corpo. A plenitude. Que cumpre tudo em todos. Paulo está dizendo. Olha. O meu desejo é que você, igreja. Tenha entendimento do poder de Deus que habita em você. Que se move em você. Que age através da sua vida. Esse poder não é qualquer um poder. Esse poder é aquele poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. Esse poder é o poder que levantou o nosso Salvador. Daquela túmula. E o pôs de pé. Esse poder é o poder que fez com que o nosso Senhor Jesus Cristo. Fosse elevado à direita de Deus. Esse poder é o que fez com que todas as coisas. Estivessem sujeitas a Ele. Esse poder é o que fez com que Cristo Jesus. Tivesse autoridade sobre todas as coisas. E o colocou como cabeça da igreja. Você está entendendo, meu irmão? Quando Deus te dá uma ordenança. Quando Deus libera uma promessa. Quando Deus fala que Ele habita em você. Irmãos. Nós não temos a presença de qualquer Espírito. Não é a presença de qualquer pessoa. Não é o poder ou autoridade de qualquer coisa semelhante nessa terra. Não, não, não. É o poder do Deus Todo-Poderoso se movendo em você. É a presença do Deus Todo-Poderoso habitando em você. Agora eu pergunto para você. Quem é os nossos problemas? Quem é os nossos inimigos? Quem é o diabo? Quem é os demônios? Quem é Satanás? Quem é os poderes das trevas? Para querer impedir. Que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. Que os projetos de Deus se cumpram na sua vida. Que a vida de Deus venha a florar. Venha a fluir na sua vida. Irmãos, eu quero dizer para você. Nada e ninguém tem o poder de impedir o que Deus está realizando na sua vida. Quando Deus fala, quando Deus declara. Por isso eu quero dizer para você nessa noite. Não seja mais movido e não seja mais limitado por aquilo que está ao teu redor. Viva por aquilo que está dentro de você. Seja alimentado pelo Espírito que se move e habita em você. Seja fortalecido pela verdade de Deus. E quando Ele diz que tu és vencedor. Tu és vencedor. Quando você diz que pela fé montanhas vão se mudar. Vão se lançar aos mares. Então que as montanhas se lancem aos mares. Porque nós temos que avançar no poder do nosso Deus. Aleluia. Se a fé no teu Deus tem o poder de mover as montanhas. Então elas tem que sair do lugar. Elas tem que se mover. Porque você precisa continuar avançando dentro do propósito de Deus. Você precisa continuar avançando dentro da vontade de Deus. Você precisa continuar avançando. E aquilo que Deus depositou em você. Aquilo que Deus colocou em você. Precisa se manifestar. Precisa se manifestar. Assim como Deus declarou, liberou a palavra sobre aquela terra. Sobre a terra. E disse que terra produz a erva. Irmãos, Deus. As promessas que Deus plantou em você. Elas tem que aparecer. Elas tem que se manifestar. Porque a palavra de Deus é ao teu favor. Amém. 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 Amém.